Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Mansa o bicho, John West na casa No esforço do intervenimento Ei Manu, um maná, para Eu tenho algo, pra te contar Eu quero te tirar dúvidas, eu quero te deixar claro Eu quando era criança, cantava pela estrada Então hoje, é que eu já cresci Virei o cantor, Munakirama Não se sabe, se amanhã eu posso ser o teu cantor preferido Não se sabe Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Ahavo yako nako vahua, we still love a nyunu vahua Ketaka kipaka Makona kipaka nyungu, mama kelau kitu metuwa yesheni Wonu vahua, wonu tala, kahi yetu ya maneyo Algujniga tize keno sobo, enguadu tuto wati anyo Algujniga tize keno somali, enguadu nyana fiti anayo Yainanyu vakani wo, ponu wenyu wi wawira popi ya wongo Kamu inro vahua, ulatu wa kito kamio, kimwana nene Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Nga lapis niggas, meika perigoso Pa ina mkariye wa mpula, jeri tsum da fatu Mermang chavi, gara se la viange El maku da banda, ali parke Estudio preparado na farmacia de beat niggas Yeah, love you did pro records Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Quira lê muquitar ue, o que reduzir rimo Amanhã não se sabe, eu posso ser do perfeito Não pode me ver calado, eu sinto muito Me torno muito, mano que ninguém é